Oi pessoal do vídeo dessa segunda-feira dia 25 de abril, hoje eu vim trazer pra vocês como prometido na comunidade que eu coloquei 8 dias atrás o unboxing do celular que eu compraria, eu coloquei só lembrando que eu coloquei aí na comunidade qual a marca de celular que vocês acham que seria e a maioria votou na Xiaomi, ou na Xiaomi não, perdão a maioria votou na Apple, mas gente, Apple é muito caro e eu tô devendo Deus e mundo, então não daria pra comprar o celular da Apple então eu escolhi um Xiaomi que foi um celular que eu já tive né, um celular dessa marca, na verdade eu já tive mais de um que foi o Note 8, se eu não me engano, o Xiaomi Redmi Note 8, que eu gostei bastante e então eu, quando eu pensei em comprar o novo, eu pensei na Xiaomi né, porque também é um celular mais econômico então não tem como a gente falar de economia sem falar da Xiaomi, então eu peguei esse aqui, o Xiaomi Redmi Note 11 eu a princípio queria pegar o Note 10, mas me informaram que ele saiu de linha, então acabei ficando com esse aqui eu queria o Note 10 porque, por conta da câmera, que é da Sony, então, pelo que parece, é melhor que essa aqui apesar que esse modelo aqui é o modelo mais novo, e também esse aqui saiu mais barato do que se eu tivesse comprado o Note 10 então aí eu fiquei com esse aqui, eu não sei se pode mostrar isso aqui, então eu vou tampar, já mostrando né vou tampar não, vai ficar assim mesmo ele então, eu peguei na cor azul, porque o celular que eu tenho já é preto, então resolvi pegar alguma coisa diferente então eu peguei o azul, ele é um azul brilhoso, eu vou mostrar pra vocês e ele tem umas versões de 4GB e se eu não me engano 6GB, eu peguei o de 4GB de RAM e também tem a versão de 128GB, só que eu peguei a de 64GB de memória interna né então ele vem com essa caixa, a caixa é bem pesadinha aqui tem esse nome aqui do aparelho né, aqui não tem nada, desse lado aqui novamente tem o nome do aparelho e aqui na frente tem essa logo aqui da Xiaomi e aqui tem a cor do aparelho na verdade tem a foto do aparelho né, que não é essa cor aqui mas lá tinha o preto, só que eu preferi pegar esse aqui bom, vamos lá então, eu vou abrir ele aqui com vocês eu não peguei nada pra tá me auxiliando aqui pra tirar esse papelzinho aqui ó então vou tirar K1, já tá meio rasgado aqui mesmo e sim gente, eu vou aposentar o Samsung né já já também vou falar os motivos no qual eu troquei de aparelho e é isso vou tirar esse plásticozinho aqui vou colocar ele aqui de lado e vamos abrir a caixa então vamos abrir devagarzinho é, não tá indo pronto, abri é, aqui olha, vem então o manual aqui tem o manualzinho geralmente ele vem com a capinha, não sei se esse aqui veio né, não sei é, tem esse negócio aqui que tem como abrir aqui também aqui já tem a caixinha de, a, o esqueci o nome desse acessório aqui a chavinha né, pra você tirar o chip e tudo mais tirar o slot e pessoal, esse não vai ser um vídeo de especificações porque eu não sei nada de aparelho lógico que eu tenho, eu salvei umas informações aqui anotei pra mim tá falando pra vocês mas eu não sei muito de especificações de aparelho então, não esperem um vídeo muito detalhado sobre o smartphone vou colocar aqui isso aqui de lado e aqui eu já tô vendo que já veio a capinha aqui agora sim, olha aqui tem os manuais, ó vou colocar aqui de lado também tem mais manuais aqui também, olha e aqui tem mais um outro manualzinho e aqui agora sim a capinha dele olha como ela veio nesse plásticozinho aqui ele veio com essa capinha aqui, ó vou tirar do plásticozinho é uma capinha transparente geralmente todo o Xiaomi vem né os mais recentes vêm com a capinha que eu vou usar bastante porque eu ainda não comprei uma mas enfim, veio essa capinha transparente bem bonitinha, bem simples mas vai ajudar bastante também vou colocar ela aqui de lado e aqui a chavinha que eu vou tirar também e vamos lá pegar o aparelho agora olha que bonito essa cor aqui vou colocar a caixa aqui mais pra trás olha que lindo gente nossa, muito bonito esse design aqui a cor eu gostei bastante eu pensei que não ia gostar muito porque eu não tinha visto ele pessoalmente eu comprei eu recebi o aparelho em casa e aqui na frente tem aqui algumas especificações que ele tem o chipset se eu não me engano é Qualcomm Snapdragon 680 e ele tem 90 hertz 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 gente eu vou sei falar esse nome aqui a tela dele é Full HD e é uma tela AMOLED e ele aqui tem 33 watts de potência eu acho que é isso e ele tem uma bateria de 5000 mAh e ele tem aqui uma câmera de 50 megapixels eu vou tirar agora esse papel aqui eu vou ficar calado pra vocês ouvirem esse barulhinho se eu conseguir tirar calma aí que eu tenho que tirar aqui da frente primeiro aqui tem esse plásticozinho agora sim aí tirando o plásticozinho e tenho esse negócio aqui com as especificações certificações na verdade bom aqui na traseira ele tem essas quatro câmeras aqui é uma câmera vou falar pra vocês que eu anotei aqui é uma câmera de 50 megapixels uma de 8 e duas câmeras de 2 megapixels se eu não me engano é isso e aqui gente é muito bonito o celular achei muito bonito aqui já fala aqui ó aí aqui tem o nome da Xiaomi aqui as certificações meu celular ficando sem bateria continuando aqui ó aqui em cima ele tem a entrada pra fone de ouvido aqui ele tem aqui em cima ele tem o infravermelho né que você pode estar usando aí no seu ar-condicionado televisão e tudo mais e aqui imagino eu que deve ser a saída de som ou é microfone como eu falei pra vocês eu não sei muito de aparelho então vai estar aí na tela o que é aqui tem a gavetinha né do chip que você pode estar tirando aí você usa a chavinha vou tirar aqui aí agora sim então aqui é um slot completo aqui ó tá vendo tem aqui suporte pra dois chips né e cartão de memória também vou deixar aqui sem aqui embaixo ele tem a entrada tipo C pra carregador e aqui deve ser a saída de som e aqui deve ser o microfone então agora aqui vamos ligar o aparelho aqui ó dos lados tem o volume de o botão power e o volume de mais e de menos aqui vamos ligar ele aqui aí então aqui ó o Android o símbolo da Xiaomi e é isso gente olha achei muito bonito o aparelho mesmo só tá pegando bastante marca de dedo aqui né vou esperar ele ligar aqui e já volto com vocês e liga vamos ver aqui o que veio na caixa ele já ligou na verdade aqui na caixa tem esse negócio aqui ó coloca aqui de lado também aqui vem o carregador aqui vem o carregador com 33 watts de potência ó muito top e aqui tem também o fone não é o fone de ouvido né vem aqui então o cabo né pra você carregar o celular aqui também ó e inclusive olha se você for pra ver isso aqui é personalizado na cor do símbolo da Xiaomi também e ele já ligou aqui ó ele vem na meu i13 vou clicar aqui pra tá seguindo os seguintes passos e aqui olha gente ele tem uma tela de 6.43 polegadas uma memória que esse aqui é de 64 gigas mas como eu também falei tem a versão de 128 gigas você também pode estar expandindo essa memória com cartão de memória já falei da bateria pra vocês ele tem 4 gigas de RAM bom gente ele também é um smartphone muito fino ele tem 8.1 milímetros então é bem fino ele já vem aqui como você viu na meu i13 e ele pesa 179 gramas como eu falei pra vocês ele tem um chipset da Snapdragon 680 da Qualcomm e com a CPU Adreno 610 e a tela dele é uma tela AMOLED de 90 Hz Bom aqui olha ele já ligou então eu vou aqui configurar ele com vocês vou colocar no português já tá aqui vou clicar aqui aqui ó Brasil já tá certo também e aqui agora tá definindo a região agora aqui eu vou acerto os termos de uso eu vou acelerar o vídeo aqui então enquanto eu faço essas configurações aqui olha acabei de configurar ele aqui as configurações iniciais né agora aqui ó ele tá perguntando se eu quero copiar os dados do meu outro telefone pra esse aqui usando a conta do Google é enfim eu consigo transferir fotos contatos enfim eu vou não vou copiar então vou clicar aqui e vou aguardar aqui enquanto carrega enquanto ele faz essa verificação ah gente eu coloquei a capinha nele foi um pouco difícil pra colocar a capinha mas consegui colocar ó como fica aqui certinho aqui embaixo tá vendo aqui tudo certinho e aqui agora ele tá pedindo pra mim fazer login com a minha conta eu vou pular aqui só pra me mostrar um pouco dele pra vocês então vou pular esses serviços aqui depois eu faço o login enquanto ele carrega aqui gente vamos aqui é pra quem sabe né pra quem acompanha o canal aqui já há algum tempo eu tava sempre usando esse aqui o Samsung pra fazer vídeo é o A51 e vamos aqui dar uma comparadinha eles tem praticamente o mesmo tamanho se não for o mesmo mas no meu ponto de vista aqui é o mesmo é isso gente eu acho que é o mesmo tamanho e já vou explicar pra vocês aqui o que fez eu né trocar decidi trocar e vim pra Xiaomi é um o primeiro ponto que eu já falei pra vocês era a questão de economia né e que é um celular que eu já tive gostei bastante e esse Samsung aqui ele já teve a tela trocada então vocês sabem que quando troca a tela o celular não é o mesmo né e aqui ó ele tá até com a tela não tá muito boa tem alguns risquinhos também a câmera dele aqui ó gente tá quebrada mas dá pra tirar foto normal isso aqui não interfere em nada mas é porque ele tá bem usadinho mesmo tá vendo aqui os detalhes então tava sentindo necessidade de trocar pra quem sabe pra quem não sabe na verdade eu uso o iPhone e comprei também o celular da Xiaomi pensando em voltar pro sistema Android né então esse foi um dos motivos também que eu comprei o celular da Xiaomi mas o iPhone vai continuar comigo eu vou trazer vídeos dele aqui inclusive no canal e é isso gente esses foram os motivos pra eu ter trocado de aparelho e aí o Samsung eu vou parar de usar ele nos vídeos e vou usar aqui então esse telefone aqui da Xiaomi ele tá pedindo aqui então pra mim cadastrar uma senha vou colocar a digital a digital dele fica aqui no botão de liga e desliga do telefone vou colocar aqui um pin pra mim tá usando caso eu não use a digital e agora aqui eu vou colocar a senha o pin pra mim poder colocar a digital eu vou colocar uma senha aqui e já volto gente então aqui eu vou cadastrar a digital como eu expliquei ela fica do lado aqui no botão então eu coloco o dedo aqui pra ir cadastrando a digital eu tô com a capinha então não sei se vai me atrapalhar aqui na nesse passo aqui gente acabei de adicionar aqui uma impressão digital então eu vou clicar em concluído ignora o barulho externo e aqui eu vou pular esse outro passo aqui e aqui ele tá falando sobre a tela reimaginada não conheço essa função então eu vou clicar aqui mas eu vou clicar não vou aceitar não quero depois eu vejo essa função vou pular aqui e vou deixar no clássico mesmo e pronto configuração concluída agora tá carregando os aplicativos aqui mas gente é isso mesmo o vídeo eu gostei bastante do aparelho até aqui né achei um aparelho muito bonito em questão de câmera também não testei as câmeras né como vocês viram mas eu vou tá testando as câmeras e talvez eu coloque aí pra vocês alguma imagem aí mostrando como elas são ou se não depois eu posso tá trazendo um outro vídeo falando sobre elas mas é isso só gente o vídeo já tá bem grande espero que vocês tenham gostado esse aqui eu acho que é o primeiro ou o segundo vídeo de unboxing que eu faço então não tenho experiência com isso mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo pretendo mais pra frente claro quando tiver condição de trazer mais vídeos de unboxing de celulares aqui pra vocês e é isso comenta aí o que você achou do vídeo se você gostou não esquece também de deixar o like no vídeo ajuda bastante e se inscrever no canal se você não tiver inscrito então é isso gente mesmo vídeo não esquece de me seguir no Instagram que vai tá embaixo e foi isso beijão pra vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo